Bom dia, boa tarde, boa noite, você que tá no YouTube, tudo bom? É o seguinte, a gente alguns minutos atrás tava vendo vídeo de gringo experimentando comida brasileira Eu fiquei morrendo de fome, meu estômago está roncando, então esse react será feito enquanto eu estou comendo bolacha de limão É porque é o que tem até agora, vai demorar pra sair a janta hoje Vamos lá gente, com o Neo contra a Zulusão Eu quero ver sangue, tá? Modo Bluetooth conectado Rapaziada, você já sabe, você já sabe Da mesma maneira que o parceiro falou ali, o nome disso é Jinkidama do freestyle, certo? A sua mão pro alto significa a energia emanada para que a Jinkidama seja feita Temos dois super saiyajins negros aqui, entregando o melhor das rimas, então precisamos de todas as mãos para o alto, certo? O parceiro aqui é o de camuflada, aqui é você mesmo, meu cheiro Todo mundo, todo mundo O beat vai chegar e na hora que ele chegar é a vibe máxima, certo? É isso que acontece Vem, 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 vem Melhor música de chamada Das batalhas recentes E aí, Marty? Não, você nunca vai me acertar Você não é um sniper Eu acho que você tá perdido e não acerta o detalhe Não fala de cabelo Você acha que você tá no tédio Você é um zelador? Sempre o cara mais chato no prédio? Isso que eu te digo? Então agora você revanche no karma Na verdade você tá fazendo uma rima Só que você só impacta Você acha que vai me acertar? Só que com certeza é verdadeiro Tem o estilo de americano Mas sou um sniper brasileiro Mat, obrigado pelo seu subcomprime Seja bem-vindo Você só impacta Você acha que vai me acertar? Só que com certeza é verdadeiro Tem o estilo de americano Mas sou um sniper brasileiro Mas esse tiro você não acertou E é por isso que você vai ter que aprender comigo Que eu sou professor Mano, o que você falou Você escutou a sua disciplina Você falou que eu não vou falar sobre cabelo Ganho com o rima e não com melanina Graças a Deus eu também ganho com a melanina E ganho com a rima Ganho com todas as vibes que são elevadas Quando eu faço a disciplina Ganho com tudo que eu quero Ganho com todo o ego Ganho com toda a força E eu espero que você me entenda Eu espero que você me ouça É por isso que você nunca foi verdadeiro Te causei dano Seu estilo americano Perdeu pro meu gingado brasileiro Eu sou o trem Você é um sniper Mas você não acertou o alvo Você mirou e errou Vitor, obrigado pelo subgift Eu sou o trem Você é um sniper Mas você não acertou o alvo Você mirou e errou Eu não aceitei nenhum inocente Só aceitei quem tá na frente Porque esse alvo aqui Com certeza nunca vai ser nenhum presidente Mas eu me sinto até um presidente E você tem que entender Faça um de drill Um lado pro outro Muita expectativa pra você De um lado pro outro Na verdade eu assinei minha rúbrica Mano, você pega minha rima E na sua face república Porque sabe muito bem meu mano Que agora essa rima não é súdita Eu derrubei o seu império E fundei minha república Eu fundei minha república Só que ela é verdadeira Isso que é sério Você tentou com certeza falar Que você derrubou o meu império Só que nós tá no coliseu Então agora isso tá distante Não é império de Alexandre É um império de um preto gigante Foi equilibrado Mas o Zulusão ganhou na última Os dois são muito bons E Profissa Não tem mais vaga hoje E amanhã não tem o react Tá, chat? Amanhã tem live Mas amanhã não tem o react É bom pra caramba, velho Gosto demais Pode soltar e pedir Porque o Coines é o que é um cabrinho Pode se caludir Pode se caludir Pode soltar e pedir Porque o Coines é o que é um cabrinho Pode se caludir Pode se caludir Vem do uou 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 Só pra quem tem flow Sou caras cachorro de raça Na pista e agora cê faça Sou o tipo de cachorro Que não fica preso No dentro do forão de casa Sou aquele cachorro O canico Sou aquele que tem disciplina Aquele que talvez não tenha O dente de ouro Mas tem pensamento de rima Eu me sinto mita Tudo que eu toco vira ouro Então eles não me chamam de Kiko Menos minha mãe me chamando Até de tesouro Isso que eu digo E mano, esse tipo de flow Dos ilusões Ainda mais quando ele começa Com esse É bom demais Chamando até de tesouro Isso que eu digo Existe sempre uma ideia original Eles se acostumam a ser os picos da rima Enquanto pra filha eu sou mais mano brown Então mano, você ficou com essa tristeza Midas transformou sua filha em ouro E percebeu que nunca teve riqueza Você não estudou a história Porque não é honesto Eu sou tipo o deus Ernesto Eu te ofereço o vinho E sua mente é o orquestro Na sua mente tem rima Na minha também Mas você mandou caô Mas é batalha de gangue Complexo é gangue Se vacilar toma KO Você é o rei do drill Até latiu Só que agora eu vim botar coleira em você E te prender dentro do canil Eu nunca fico preso dentro desse canil Não sei se eu cortei ou se eu cortei Talvez tenha cortado Espero que você nunca viu Sei que você tinha uma última rima Só que com certeza você se frustra E não é porque eu cortei você no seu verso Eu tenho respeito e não peço desculpa Então não pede desculpa Olha no olho Nós nunca se frustra É que eu já tô bem mais longe do que eu uso ilusão Então pode, manda a busca Pode acionar o Google Maps Porque eu falo alto sem apertar caps Me procura nos apps Te procuro nos apps Você nunca foi encontrado Talvez é porque na sua loja de aplicativo Você tá escaneado Você tá todo errado Eu acho que você tá se achando o melhor Só que na questão de aplicativo Sua nota é zero Então faça melhor Eu quero fazer melhor Só que você fala da vida alheia Meu aplicativo quer atualizar Mas infelizmente sua memória tá cheia Faça uma atualização Porque hoje você tá na minha mão Sua bomba pet é o porte do vilão É o porte do vilão Com certeza você sabe que você tá errado Você tentou seu bomba pet Explodiu uma bomba Só que foi do lado errado Tenta ser um kamikaze Só que com certeza você tá nesse seu caminho Você se acha até um kamikaze É uma bomba que sempre só morre sozinho É que eu sou um kamikaze Eu derramaria o sangue pra família e por mim Pô, meu mano Eu implantei a bomba C4 Hoje terrorista wins E você tá fudido Tenho a faca e uma pistola Mas eu não preciso usar isso Porque eu tô te matando com rima na hora É Neo pra caramba É Neo pra caramba É Neo pra caramba no segundo É pro desempate mesmo É pro terceiro Vamos Tá bom, tá bom Moleque Ah, infelizmente o Neo não continuou Nas referências gregas, tá ligado? Quando ele puxou o Ernesto Nossa, eu queria que ele continuasse ali, mano Hummm O terceiro é papo O terceiro é papo Não adianta falar o dia disse É necessário fazer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E vem 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 E pra cá Até hoje tô tentando entender o que as rodas de rua enxergaram em mim Elas enxergaram em você um Preto chique que tem um futuro além Ano passado tipo Major eu fiz 20k mas quero fazer 100 Então, meu mano, não vou investir numa Cal United Vou investir nu aro maar é do carro meu mano É da casa de fato É na casa de fato Eu também investi nu aro ele só se esquece Só que eu investi nu aro Tive que quebrar ele é um Lebron James no vastete Isso que eu tive que fazer Esses caras até nunca viu Sou o Lebron no estilo americano Só que tenho um peso de Shaquille O'Neal É, você é Shaquille O'Neal Você não tem a ver? Bem criativa Que isso? Que isso que eu avanto na jarda Mano, no ombro a ombro eu sei que você me chuta da quadra Stephen Curry se acha o melhor Só que com certeza você não se desenvolve Stephen Curry pro Lebron Ele tá fora dos play-offs Isso que eu digo Só que com certeza a sua rima foi falha No ato é porque você não tá entendendo 4x2 no Golden State Warriors Tô triste Arrepiei Eu vou soltar minha voz pra provar que todos são MCs O peco arrepiei E não pelos que se foram Pelos que tô aqui É isso Arrepiei Espartanos! Barulho! Espartanos! Barulho! Muito barulho pra essa batalha, família! Caraca! Mas eu não sei quem ganhou aqui, cara Eu votaria no Neo Mas qualquer um dos dois que ganhar é justo Mas qualquer um dos dois que ganhar é justo O dirente que é começou Barulho só pra quem achou que foi o Zulozão, família! Ah, cara! Na moralzinha, velho É, é, é Na hora que eles citaram o clube Mexeu comigo, tá ligado? Hoje eu sou casual do basquete Não nego Sou totalmente casual Sou totalmente modinha Tá ligado? Comecei a curtir o Golden State Antes do primeiro título Mas já tinha a começa da modinha Não vou negar pra vocês, não Tá? Mas O Golden State foi o que me fez Voltar A curtir basquete Eu gostava pra caramba Quando eu era mais jovem Na época do Steven Nett e do Leandrinho Lá no Phoenix Suns Foi o primeiro Time de basquete Assim que realmente Me deixou impressionado Que eu fiquei Gamado Que eu adorava assistir as partidas E tipo, pode não parecer Que eu Tô muito velho assim Mas eu faço 30 anos Esse ano, né? Então Eu peguei essa época Do Steve Nash Ele era meu jogador favorito Tá ligado? E Depois que o Steve Nash Aposentou Ele Eu Perdi O carinho Pelo basquete Foi o Golden State Warriors Que Que me fez Me reconectar com o esporte Mas eu ainda assim Sou bem mais casual Tá ligado? Vejo algumas partidas Aqui e ali Mas Praticamente Quase todas São no Golden State Foi infelizmente Quer dizer Felizmente Eliminado Pelos Lakers Tá? Porque se os Lakers Apanharam do Denver Imagina o Stephen Curry Jogando um contra nove Todo jogo Contra o Denver Só imagina Porque No Golden State Dessa temporada Só o Curry Tava jogando Decentemente Bem Nos playoffs Tá ligado? Mas por que Que eu tô falando Isso tudo? É porque Por mais que o Nash Tenha sido Meu jogador favorito Na época Que eu conheci Basquete O Kobe Tava no auge Então Eu tenho Um apoio afetivo Bem forte Pelo Kobe Bryant Também Tá ligado? E quando Aconteceu O infeliz Acidente Eu acordei Tardão Aquele dia Eu não lembro Exatamente O porquê Que eu acordei Muito tarde Mas a primeira coisa Que eu Fiz no meu dia Foi pegar meu cafezinho Pra terminar de despertar E ir pro computador Pra ver as notícias Do dia, né? Eu acordei Era tipo Umas duas Três da tarde Se eu não me engano Quando eu vi a notícia Moleque Eu não consegui fazer live Eu não consegui fazer live Foi Foi triste Pra caramba Eu fiquei na bad Pra cacete Tá ligado? Nossa, mano O Kobe Marcou a geração inteira Tá ligado? Ô, risadinha É O site da FIFA Trollou a gente Risadinha Porque o site da FIFA Tava dizendo Que o jogo Era hoje Mas o jogo É só Amanhã Tá ligado? O site da FIFA Trollou a gente Literalmente No momento Que eu fui juntar Com o Aru Pra fazer a A programação Da semana Tava lá escrito Brasil e Israel Friday 2 Dos 6 Tava escrito assim Tá ligado? E amanhã Eu não sei o que Que eu vou fazer Pra dar conta De assistir tanta coisa De uma vez só Mas enfim Ah, cara Nossa, mano Saudade do Kobe Moleque Saudade do Kobe Na moral, velho Pô Enfim, galera Você que tá no YouTube Obrigado pela sua companhia Nesse vídeo Até o próximo vídeo E eu fui Tchau, tchau